A maior variedade de brinquedos e os melhores preços é Nalu presentes. O Papai Noel, meu filho está Nalu. O Papai Noel, meu filho está Nalu. Os pontos da cidade ainda permaneciam sem energia. Exemplos do centro do município e alguns pontos do bairro Vila Borges. Uma equipe da CE esteve no local do ocorrido e realizou os trabalhos necessários para restabelecer o fornecimento em toda a cidade.